Criado no Rio Grande do Sul, o Instituto Gaúcho do Leite. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado a contar com esse tipo de entidade no país. João Cunha, coordenador da Câmara Setoral do Leite, é o nosso entrevistado. Muito bom dia. Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Então, como é que vai funcionar este instituto? O instituto é uma entidade que faz parte de uma trilogia que foi feita como meta do nosso alinhamento estratégico em maio de 2012. Então, em dezembro, foram aprovados aqui por esta casa o Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite e o Fundo de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite. Então, ficou o Instituto Gaúcho do Leite a ser criado por ser um instituto privado que vai gerenciar os recursos arrecadados pelo fundo, que é público-privado, mas com a majoritariedade pública, com o voto de Minerva do secretário da Agricultura. E o instituto terá uma pequena participação do governo, digamos assim, na sua diretoria, mas será totalmente privado. Por isso que o instituto veio depois do Prodê Leite e do Fundo Leite. Pois é, quais as entidades que farão parte do instituto? O instituto será representado por todas as entidades que formam a cadeia produtiva do leite. Como por exemplo? Então, indústrias, a parte das indústrias que terão 24 representantes, que é a Ossergs, a Sindilat e a Pio, a Pio é a Associação das Pequenas Indústrias do Leite, e a parte dos produtores, aí vem as federações, FETAG, Farsul, FETRAF, etc. E aí o governo tem uma pequena representação com a CEAPA, a SDR, SDPI, a Ciência e Tecnologia e a Fazenda. Me parece que são essas secretarias que fazem parte de cada um com um representante. A CEAPA e a SDR, que tem três a CEAPA e dois a SDR, totalizando nove representantes do governo em 65, para tu ver que é uma minoria. Então, aí os restantes são formados por outras entidades que eles denominaram, que eu nem sou a pessoa mais indicada para falar de instituto, porque é privado, e nós representamos o setor público, mas como coordenador da Câmara, a gente ajudou a coordenar, digamos assim, todo esse trabalho, desde janeiro de 2012, que estamos à frente da Câmara Setorial do Leite, ajudando ali o secretário Mainardi e o governador, que têm trabalhado muito por essa cadeia. Agora, tivemos grandes avanços. Quais são as primeiras ações que o Instituto deve colocar em prática? Olha, agora, quando eu vinha vindo para cá, estava no telefone com o futuro diretor administrativo, administrativo, executivo, digamos assim, o cargo que será remunerado do Instituto, que vai ser o meu colega de trabalho lá, que era consultor da Câmara Setorial, representando a Ossergs e as cooperativas do leite. Então, que é o senhor Ardemio, Moreno Ardemio Heineck, segundo secretário único, porque com esse nome é só ele. Uma brincadeira também. Então, eles têm uma reunião agora, dia 26, para consolidar, digamos assim, a diretoria que tomou posse no dia 11, que tem 15 dias depois da posse para haver algum reparo, se for o caso. que uns membros faltaram, uma parte que compõe a diretoria não estava presente. Então, eles têm esses 15 dias. E aí vão definir as ações. Aí definem as ações, mas já se sabe que assistência técnica é um tema que está em um dos primeiros a ser pautado. Então, é por aí. O Instituto, a cadeia sabe os gargalos que tem. Então, eles vão decidir agora o destino dessa arrecadação do dinheiro que será feita pelo fundo.